salve salve rapaziada começando mais um vídeo para vocês aí rapaziada falar para você aqui aqui irmão o bagulho é diferente porque surfe né não é fácil encontrar né pai é aí sim pai diferenciado o bagulho aqui irmão e quem gosta fi tá no vídeo certo vai se ligando essa verona aí que vamos ter aí pai tá maluco o projetão aqui é pancada também né vamos começar mais um vídeo então rapaziada talvez se você não me conhece o pedrão brabo se você não é inscrito no canal se inscreva deixa seu like conteúdo brabo ficar modificado é aqui vamos começar mais um vídeo e tá aqui o proprietário se apresenta para rapaziada meu parceiro quem é você mateuzão vulgo tubarão dos corpos não é à toa que tá aqui aqui rapaziada quem é esse em família falar pra você aqui é muito envolvido hein como é que você mandou fazer essa parada aí cara é o seguinte eu tenho uma barbearia galera lá me tá chamando de tubarão tubarão aí pegou aí eu peguei e falei assim cara vou fazer uma logo tubarãozão dos cortes já lançou até no pescoço já né pai aí em todo lugar tubarão certo vem falar para mim agora você tem um aquário em sua casa com tubarão também eu já tentei procurar se tinha como botar um tubarão mas não tem jeito não eu não vi roxa nossa tá aí o projeto aí hein pai linda hein pai nas vinte é suspensãozinha suspensãozinha de meia padrão de badeco suspensões badeco fez pai por isso que eu vi você trocando ideia com ele então manda né já tive dois carros tudo com ele ali e anda dessa altura aí viu né quem gosta tem que ter disposição viu nas vinte aí rapaziada vai se ligando aí badeco um salve meu parceiro tamo junto ó a verão tá maluco tubarão tubarão mesmo né tubarão é tubarão é o que tutu eu vi o crescente chamando de tutu ali cara para os íntimos é tutu tubarão vai tudo né não tem jeito tá certo fala para nós então tubarão é qual foi a ideia pai de pegar uma nossa verona para montar cara sempre vontade de ter uma sabendo né eu tive um foco nas vinte também focozinho focozinho dos reds sempre vontade de ter uma saveiro surgiu oportunidade então nós tá aí né conseguimos pegar esse daí tem quanto tempo está com ela tem quatro meses mais ou menos de mel e o de mel é bom aí é só ela vem nas fixa quase com essas rodas mesmo e aí eu optei pela suspensão ar que é um você buscou aqui mesmo em goiânia diferencial isso era um parceiro meu entrei em contato com ele tava querendo um carrinho que o meu foco era forradinho e tava querendo ah então ficou fácil foi na chave na chave como é que é chave chave você tá brincando rapaz esses trem não não chega nem acontece né não acontece para mim sem brincadeira mas é que acontece tem que conhecer gente demais né mano ainda bem que ainda bem que você conhece muitas muita gente né tem deus que abençoou também né pode ser que a gente tá aí com mais uns sonhos em realizar vai vir uns projetinha mais nela aí eu venho de cor sério você vai pintar o que cara na verdade eu não sei se eu vou pintar ou se eu vou plantar eu sou meio descabriado gosto de montar montar as coisas indiferentes trocar a cor se eu falar um negócio aqui se você for trocar a cor realmente você vai falar para mim que eu vou fazer para você tá ligado que eu mexo com isso né eu trabalho eu trabalho eu trabalho com isso filme ppf e envelopamento não fazer os projetão aí aí já a o título do vídeo vai ser assim ó troquei de cor a saber do meu inscrito ah ah você tá doido outra que também aqui quer fazer projetão também ó você não quer saber quanto que é não né você também tem esse problema não quer saber quantas quantas quanto que é não só quantas que fez o parcelo tem que saber quantas vezes parceram 24 vezes dá tudo certo ah meu seu salário também igual o tiago bravo também é o salário mensal mais o cheque especial mas o empréstimo do do agiota você tem 20 mil no mês aí não tem jeito não tem que ser de jeito mesmo brasileiro é da jeito você tá 24 não dá certo não é verdade tubarão tá vamos lá mano para poder ficar nessa altura aí você sabe os trampos que foi necessário fazer só que foi que mexeu aí mas o badeco mesmo fez eu acho que conta de eixo deu um grauzinho nela as bolsas que tá nela é cônica ainda não coloquei as gomada quando eu for colocar as quatro é cônica quando eu for colocar o sonzinho nela eu pretendo colocar umas gomadinha para ficar padrãozinho né andar de boa mas essas bolsas contas ou fala que é bem confortável e assim eu senti uma diferença grande com a fixa para você já tinha usado os peças ao ar uma vez primeira vez primeira vez gostou eu tô apanhando ainda mas mas como é que é o apanhar você fala que é o mecanismo mesmo a gente às vezes não acerta a altura e tal mas devagarzinho vai mais dia a dia dia a dia trampo na foto às vezes nós faz uns fretezinho de vez em quando ainda tem atenção ainda pela sua cara tem certeza que você vai montar ação nela com certeza é sonho né porque você tinha no foco você tinha forrado no foco eu tinha forrado era quatro de grava para cima e as portas top top deixa eu dar um giro aqui para rapaziada ver rapaziada vai se ligando na surfzona aí pai e essas rodona aí é nas 20 irmão ó tem então adesivão aqui ó ó tubarão dos corte pai chama você tá doido hein ou essas rodas fica bonito demais hein e essas rodas é do cara eu acho que ele é do do Golf MK7 acho que MK8 um K8 essas rodinhas não ficou linda mano você tá doido aí aí suspensãozinha de meia de meia suspensãozinha de meia rodinha do Golf MK8 pai você tá doido top 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 aí você pretende mudar a cor para que cor pode falar a cor é só surpresa mas tem a ver com tubarão é tem a ver com tubarão rapaz olha ali a famosa G4 Shark né é o Instagram dela é o Instagram como é que é falar para rapaziada já consegui G4 Shark G4 tudo junto tudo junto G4 Shark dá uma atenção lá para nós rapaziada já vai lá no Instagram já chama lá o arroba G4 Shark pai você tá doido aí top um lanterna entra aqui no motorista aí para nós conversar mais aí rapaziada na nave você é doido pai é lindo demais hein dá licença aí meu parceiro ó falar para você os forro mais caro que existe na face da terra do G4 misericórdia colocar essa água aqui ó rapaz esses forro aqui falar para o seu negócio um dia você for montar só um guarda esses forro parceirinha já me falaram isso mesmo que o tempo tá caro guarda esses forro sem brincadeira não mano é 800 conto os dois pai um bagulhinho tá ligado sacou Ué esse mecanismo aqui desse Twitter aqui rapaz eles inventaram um trem que eu não consigo ficar sem som que isso velho olha furou que o como é que chama esse negócio mesmo porta objeto pega a visão e lançou um um tuitão aí top aqui dentro aqui dentro que que você fez alguma mudança aqui cara aqui dentro a única coisa que eu fiz eu coloquei esses parzinho de de Tiger seis polegados de 220 os Twitter e um gravozinho atrás do banco menos de 450 só para não ficar sem o teto já tinha o teto já tinha o teto do Peugeot eles fizeram uma adaptação adaptação nele ó ele vai para fora ah ah chama filho chama filho você é doido exclusividade só aqui no canal do Pedrão brabo pai você é doido você tá usando de som então fala para rapaziada aí cara tem um módulo de 800 uma sal digital um parzinho de seis da Tiger de 220 Twitter em Tiger e um grave de 450 projetinho básico por enquanto né quem gosta sabe que não consegue ficar sem escutar um gravezinho o importante você colocou o gravo aqui dentro né para sentir mesmo né a corzinha mulher que só faz vezes né com a coluna tem que ficar bem atrás do banco dela e tem que ficar reto aqui tem ficar reto o homem gosta mesmo do tubarão gente olha aqui velho e olha não tem jeito todo mundo que te conhece sai para algum lugar olha aqui tira uma foto compra um bagulho e te dá de presente tubarão ô tubarão setor mesmo no lugar tubarão tubarão aí já ficou conhecido já pegou o nome cara e você que lançou o nome ou te deram apelido cara me deram apelido tem uns um ano mais ou menos que eu tenho a barbearia aí eles falaram ah você é gordinho bololô pá você mostra de tubarão e pegou aí acabou que pegou aí você acabou a barbearia tinha outro nome não a barbearia na verdade a barbearia chama Nunes barbershop aí como eu tenho e meu sócio um abraço também seu Lucão bravo meu parceiro do lado das casas antiga lá meu barbeiro inclusive era meu barbeiro me influenciou a fazer o curso também graças a Deus nós também filme forte uma parceria e o nome da barbearia Nunes aí pegou o apelido tubarão aí galera não conhece mais como tubarão aí você lançou o tubarão dos cortes tubarão dos cortes mas não mas lá o local é Nunes barbershop aí você tem sua página também é tubarão dos cortes pode seguir nós lá no Instagramzinho lá quem quiser precisar dar o talentinho fica na régua pode chamar nós lá que nós dá o talento só não faz cirurgia ainda mas tá maluco filho de vez em quando não dá não arranca com as orelhas lá não de vez em quando não tô brincando graças a Deus não viu tô brincando tá tá é doido tá é doido quando eu vou lá do bocadinho básico bacão acho mostrar o bancão de couro aqui é dela mesmo né né cara eu peguei ela já desse jeito aqui show o bancão de couro aí rapaziada show teto solar forrinho preto aí ó top diferente né vou mostrar mais uma vez aqui a suspensãozinho funcionando vem cá rapaziada top ou nada o menino chama essa é alta pai vai lá aí tudo alto tudo alto como é que você gosta de rodar aí pai aqui anda macio liso na frente também na linha reta vai tudo né só não dá para estressar você pretende pretende zerar ainda cara você acha que assim dia a dia para mim eu acho que não compensa porque ainda vem o projetinho do do som vai dar uma pesada nela bastante aí primeiro tem que pôr o som para depois mexer na suspensão aí eu nunca conheço que eu quero mudar nela botar as gomadinha para ficar melhorzinho tá por conta do peso mas de resto e a mudança de cor que não pode faltar né top 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 e eu vou fazer para você ver se nós fecha aí hein Pedrão moço ou 24 vezes tá online pai moço não é passa na maquininha lá parceirinho esquece sumir de vista lá vai cair para mim o mesmo jeito mesmo pegar um uns agiotas aí vamos fazer uma parceria para nós fala com o Thiago Brava na parceria vai tudo vai lá fala com o Thiago Brava com o Gustavo Lima e vai dar vai dar boa na parceria vai tudo falando tudo então meu mano tubarão é isso aí pai inspeçãozinha roda já falamos projetão que vai vim já né pai logo mais vamos fazer um vídeozão lá no Pedrão né trocando moço a cor dela né deixando filé rapaz falar você diferenciado quem dos seis dois vai mudar primeiro seu ele você tá doido não tem jeito não tem jeito não mas é isso aí falamos tudo então quer te agradecer então viu abraço também Closione garagem dos baixos lá tá fortalecendo nós também sempre aí pode esquecer né depois tem que arrumar um adesivão né botar lá no Pedrão né carimbarra bruta né olha eu não vou eu não vou citar o nome do meu patrocinador dos adesivos ainda porque é surpresa mas agora eu sou patrocinado com adesivos Pedrão Brabo tá ligado eu tô esperando chegar aí a gente vai ter sempre e vou passar para vocês tem que arrumar parceria dessa também para o tubarão descorte hein família moço eu vou ajeitar para nós aí vai dar bom é isso pai falamos tudo então quer mandar um salve para mais alguém de resto não já falei todo mundo às vezes eu não lembrar ninguém um salve para todo mundo aí é nós é muito difícil lembrar de muitas pessoas né é muito difícil do barão descorte salve é nós é nós estamos juntos então obrigado meu parceiro é nós satisfação tão tão rapaziada gostaram do vidizão da saveiro pai hã surf zone irmão hã tá maluco rapaziada se você chegou até aqui se inscreve no canal deixe seu like comenta bastante que é muito importante para o canal crescer graças a deus batemos dois mil inscritos viu graças a deus é meta agora rumo aos três mil pai e não vai demorar não tamo junto então rapaziada é isso aí viu até o próximo vídeo vai se ligando fi tamo junto rapaziada falou e fui até o próximo vídeo